Maravilha, inclusive daqui a pouquinho esse evento também estará lá, produzido. Então, para a gente dar esse pontapé inicial, estou aqui do meu lado, com o Alex Atalho a gente vai falar um pouquinho sobre a gastronomia e a sustentabilidade. Então, vamos começar aqui, Alex. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês. A gente vive um momento de pandemia e de novas descobertas. E nessas novas descobertas, esses encontros virtuais. E esses encontros virtuais me levam à primeira reflexão. Talvez até fevereiro, março desse ano, a gente conseguia fazer uma, duas reuniões por dia, porque tinha que sair de onde eu estava, talvez do restaurante, para ir em algum lugar. O trânsito, a locomoção na cidade sempre foi um problema grande. E de um dia para o outro, esses problemas quase que desapareceram com essas ferramentas de internet, de você poder fazer reuniões. E com isso a gente ganhou mais tempo. E com a sensação de ganhar mais tempo, a gente começou a fazer mais reuniões. E é sensacional que de um dia para o outro, o tempo, que antigamente dava para fazer poucas reuniões, virou um tempo de muitas reuniões. Tempo. Tempo de cozinhar. Tempo de pesquisar. Tempo de aprender. Tempo de fazer reunião, de se locomover. O tempo ganha um novo valor. Nesta pandemia, a gente começa a entender como a gente pode usar o tempo. E eu vou trazer essa primeira reflexão para amarrá-la lá no finalzinho. Mas eu também quero falar de dinheiro. Momento duro, esse da pandemia, principalmente para nós de restaurante. E nós, com certeza, como cozinheiros, temos um primeiro compromisso de entregar delícias. Mas não dá só para entregar delícias sem pensar em dinheiro. A gente foi treinado para ganhar dinheiro. A gente foi educado para economizar dinheiro. A gente ama dinheiro. E talvez a gente dê um valor ao dinheiro que talvez seja maior do que ele tem. Vou contar isso de uma outra maneira. Vou dar um exemplo. A gente vai viajar para algum lugar e recebe umas moedas. E a gente não joga aquelas moedas fora. Mesmo que você, europeu, venha para o Brasil e a nossa moedinha aqui não vale a nada, essa moeda você não joga no lixo. É mais forte do que a gente. É contra a cultura. Foi tudo que nos ensinaram era que a gente não deve jogar nada fora, nenhum dinheiro fora, nem mesmo uma moeda de um centavo. Está certo. O dinheiro é fruto do nosso esforço, é fruto do nosso tempo. Então a gente não deve jogar mesmo o dinheiro fora. Agora que a gente entendeu de tempo e agora que a gente entendeu de dinheiro, eu tenho uma pergunta. Por que é que a gente joga comida fora? Se a comida que eu fiz, eu gastei tempo. Se a comida que eu comprei, eu paguei com dinheiro. E que muitas vezes esses dois valores são muito maiores do que a moeda que você não jogou fora. Acredito que a pandemia desvegue os valores. Traga a consciência de seres humanos e cozinheiros novos valores. Repensar a nossa relação com o alimento. Repensar com o tempo. Repensar talvez a nossa relação com o dinheiro. Durante a pandemia, algumas coisas que eu entendia, que eu nunca podia viver sem. Eu vou dar um exemplo que é talvez muito comum a nós, brasileiros e vocês, espanhóis, que é o futebol. Nós somos apaixonados por futebol. E de um dia para o outro nós fomos sem futebol. E entendemos que dá para viver sem futebol. Porém, nós tivemos que reentender e vamos ter que reentender e vamos ter que mostrar isso para o mundo que a gente já não vive mais sem agricultor. Novos valores. Novas. A cadeia do alimento começa a se mostrar cada vez mais forte, cada vez mais eficiente. Tem uma... Uma frase que eu escutei há alguns anos e repito ela semanticamente, que é... A maior rede social do mundo é o alimento. O homem que trabalha para o alimento talvez seja o grande polo dispersor de cultura, de sensibilidade, de interdependência. Quero voltar nessa palavra daqui a pouco. Interdependência. Nós, seres humanos, muitas vezes falamos de sustentabilidade, falamos de preservação do meio ambiente, falamos de um futuro. Nós também causamos o aquecimento global, a poluição, o plástico nos mares, problemas, a fome. Deixo uma questão, um ponto de reflexão para cada um de nós. Nós... Nós podemos construir um futuro melhor? Tenho certeza. Como? Entendendo a nossa função dentro do planeta. O homem... Muita gente diz que o homem está acabando com o planeta Terra. Preciso dizer para vocês uma coisa. O homem não está acabando com o planeta Terra. O homem não está acabando com o planeta Terra. E para ninguém ter dúvida, o homem não está acabando com o planeta Terra. O homem está acabando com a possibilidade de nós, seres humanos, habitarmos o planeta Terra. Se amanhã nós tirarmos todos os homens do planeta Terra, o sol, a lua, o mar, as montanhas estarão aqui. Quem não estará? Somos nós. Entender que nós somos uma espécie que interdepende de outras espécies e de fatores climáticos. Entender que a nossa posição no planeta não é de salvador e nem de vilão. É de interação, de comunhão. De entender que a cadeia do alimento reestruturada, realinhada, reposicionada, pode ter sim um impacto para as próximas gerações, maior talvez até que a própria internet. Que no ato de alimentar reside a educação, a educação do paladar, a educação de um cidadão. Respeito. Por que é que nós valorizamos tanto o dinheiro e desvalorizamos ou não valorizamos completamente o alimento? Será porque é fácil plantar? Você pode pegar uma laranja no pé? Será porque os peixes estão aí em volta da gente? Será porque o alimento é um presente da natureza, é um regalo da vida? E que nós muitas vezes subestimamos este valor. Não entendemos quem somos e do que fazemos parte. O homem não é dono da natureza, o homem pertence à natureza. e a cadeia do Alimentos Team é a chave para um futuro melhor amanhã. Eu como cozinheiro, como cidadão, como brasileiro, como sul-americano, sonho com uma nova juventude. Uma nova juventude que saiba usar as redes sociais, que saiba falar no Zoom, fazer conferências internacionais, que seja engajada, que seja consciente, que tenha entre ação e discurso coerência, mas que, antes de mais nada, seja respeitosa com a natureza. Entender que o futuro, o amanhã, faz parte do hoje, deste momento, que não adianta esperar de governos ou de outras pessoas, de outras organizações, a solução. A solução reside dentro de cada um de nós. Não jogar nada fora, aproveitar o máximo ingrediente, colher respeitosamente, não poluir, cozinhar, combater. São possibilidades que essa nova geração já traz, já faz, e que nós, cozinheiros mais velhos, devemos sim apoiar e talvez mudar alguns hábitos, trazer novas maneiras e olhar para todo mundo e falar eu não sei se eu estou certo, mas eu estou disposto a mudar. Eu acredito no futuro, eu acredito na humanidade, eu acredito no poder de transformação de cada um de nós. e se tivermos todos que dar um passo para trás, para quem sabe um dia pudermos dar dois passos para frente, é agora o caminho, agora é a hora. Entender valor, tempo e interdependência do homem, do alimento e da natureza. De uma maneira bastante simples, essa é a minha maior mensagem neste momento. Posso ir ainda um pouco além e pensar em criatividade, em inovação. Palavras fundamentais para uma cozinha e para um futuro. O que é ser criativo? Ser criativo é fazer o que todo mundo faz do jeito que ninguém espera. Uma inovação deve ser essa criatividade com utilidade. Como cozinheiro eu não quero fazer coisas que eu só posso fazer, ou só o meu restaurante podem servir. Se eu sonho com uma amanhã melhor e sonho em fazer uma inovação, eu quero criar receitas, métodos, possibilidades que todos nós possamos fazer. Que seja um pequeno caminho, um pequeno passo, um caminho em direção de um futuro melhor, de uma cozinha mais equitada, mais diversa. E diversa é uma palavra que nós temos que pensar. Primeiro porque não me estarrece, não me assusta e a maioria das pessoas do mundo nunca tem experimentado os ingredientes da Amazônia. Não, isso não me... talvez até me invadeça. O que me assusta, o que congela o meu coração é imaginar quantas pessoas no planeta Terra reconhecem um pé de laranja sem a fruta. Eu não estou falando de nada exótico, eu estou falando de uma fruta que está no mundo em todas as mesas, acessível a todos. Eu estou excitando a desconexão do homem com o seu alimento, o seu primeiro momento que é a vida na natureza. Reaproximar, reatar esta relação do alimento e a natureza é fundamental nesse momento. Quero continuar sonhando, quero continuar inspirando e quero continuar sendo inspirado. eu acho que o momento que a gente vive e começar neste momento um evento como esse junto com o Basso e Culinária e com um time de chefes e de pessoas que agem pelo alimento que atuam na cadeia do alimento de vários lugares do mundo podendo trazer inspiração. faz um grande orgulho para um cozinheiro que foi treinado para cozinhar que dentro da sua cozinha reconheceu a mim reconheci a mim mesmo reconhecendo a minha personalidade a minha história o meu passado a minha cultura eu comecei a entender melhor o meu entorno a minha relação não só com a panela mas com o meu fornecedor e com o meu fornecedor com a natureza e com a natureza com os povos tradicionais brasileiros e com os povos tradicionais brasileiros entender um pouquinho mais sobre um planeta cozinhar é algo delicioso cozinhar é alguma forma de expressão cozinhar sem dúvida é amor e eu acredito que nós precisamos alimentar pessoas alimentar o mundo com amor e talvez a comida seja uma forma de alimentar o mundo com amor quero agradecer a cada um de vocês com muito carinho com muito orgulho estar aqui nesse momento no Basque Culinary Center fazendo uma nona jornada de sustentabilidade e podendo dividir esse palco com você com vocês com chefes com com essa alegria que é poder se conectar com o mundo sem sair de casa é assim um novo futuro com que ele seja delicioso com um alimento bom lindo honesto com você e para todos nós muito obrigado 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 Alex que gusto verte compartilhar com nós todas as claves para introducir esta reflexão e as profundidades que merece e que estemos sumando esforços hoje para 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 esto não não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma